A semente se faz é no campo, depois o benefício é uma coisa, a armazenagem é outra coisa que são um processo importante, mas é no campo que ela se faz. Desde o início, desde as aplicações, do controle de praga até a maturação, aí que se faz a semente. Começar bem é o segredo nosso, começar com uma semente vigorosa, uma semente com qualidade fisiológica e muita dedicação em tudo aquilo que a gente faz. Aqui na semente Germinex, o planejamento e a exclusividade de todo o processo, por termos campos próprios de produção, nos dá a oportunidade de conduzir e ter essa dedicação exclusiva, desde o pré-plantio, do plantio, do manejo, dos tratos culturais e chegar no objetivo final que é essa lavoura que vai originar essa semente de qualidade. Então está tudo sob o nosso controle. O principal objetivo nosso é uma semente de alta pureza varietal e alta qualidade de vigor e germinação. A qualidade de vigor e germinação, ela é determinada a nível de campo. É no campo que você tira alta qualidade de germinação e vigor. Então, nesses últimos dias de maturação fisiológica da cultura, que está a pré-colheita, é nesse acompanhamento do dia a dia que a gente determina o ponto exato de tirar ela do campo, que a gente consegue identificar o ponto da alta pureza e qualidade fisiológica de entregar uma semente forte a nossos clientes. Essa semente, ela irá para o agricultor. Um nascimento padrão, homogêneo. Quando saiu da boca do agricultor essa frase, se a germina que vai nascer, eu já ouvi ela uma vez, mais de uma vez, eu falei, opa, estamos aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto